Oi pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Bora lá estudar um pouquinho de matemática aqui com a professora Neumar? Vamos lá comigo então? Me acompanhe. Então, quais serão os objetivos da nossa aulinha de hoje? Vai ser o que? Ler, interpretar e construir um gráfico de segmentos, isso mesmo. Então, nós vamos ler, vamos interpretar, vamos tentar construir, analisar esses gráficos. Vamos lá comigo então? Olha só. Então, você lembra do gráfico de segmentos? Você já viu em algum momento esse gráfico de segmentos? Acho que sim, existem vários tipos de gráficos e um deles é esse de segmentos. Com quais dados é melhor utilizar um gráfico de segmentos? Porque dependendo dos dados que a gente tem, talvez seja necessário, ou seja mais conveniente visualmente, você utilizar um determinado tipo de gráfico para essas informações ficarem melhores nessa visualização gráfica, tá bom? Então aqui, olha só, veja aqui comigo. Em um gráfico de segmentos, os pontos em destaque, eles indicam o encontro entre as informações e de cada eixo. Porque normalmente, quando a gente tem lá esse gráficozinho de segmentos, ele tem dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. E lá tem algumas informações. Então, em geral, esses gráficos são utilizados para analisar o quê? Uma variação de dados, tá? De um determinado período, pode ser durante um ano, durante 10 anos, durante 50 anos, identificar algum comportamento, tá bom? E essa variação de dados pesquisados no decorrer de um certo período de tempo, tá bom? E ele tem lá, mais ou menos, uma característica de segmentos, porque ele é dividido em segmentos, né? E esses pontinhos vão indicando o quê? Os dados. E como que a gente pode visualizar isso num gráfico? Olha só. Então aqui nós temos um gráfico que ele indica pelo título, olha só, né? Fala sobre os transplantes de coração realizados no Brasil durante o período de 2007 até 2016. Então a gente tem que começar a ler, colocar, ver essas informações e tentar interpretar, né? E a gente percebe o quê, né? Olha só. Então o eixo que a gente tem aqui, ó, esse eixo na vertical, tá? Ele indica o quê? A quantidade de transplantes. Tá até escrito aqui do ladinho. Então ele vai indicar a quantidade de transplantes. Já o eixo aqui na horizontal indica o ano. Ou seja, se a gente começar lá pelo ano de 2007, foram feitos 159 transplantes. E assim você consegue ir acompanhando esse comportamento. Se isso tivesse escrito numa tabela, talvez não ficasse tão claro. Ou até num texto, também não. Agora, quando você olha pro gráfico, você já consegue ver que teve um aumento, né? Que foi aumentando. Que aqui em 2009 acabou caindo um pouquinho. Aí vai crescendo de novo. Então assim, você consegue ver esse comportamento visualmente rapidinho, né? Tá bom? E esse pontinho aqui, ó, ele indica a quantidade de transplantes ali realizados em 2016, tá? Depois aqui acaba não tendo continuidade. Os dados estavam ali informados até 2016. Tá? Mas existem várias informações que a gente pode colocar. Esse daqui é um exemplo, tá bom? E que tal a gente praticar um pouquinho? Vamos lá? Ó, acidentes de trânsito, eles tiram a vida de milhares de brasileiros todos os anos, né? Quem nunca viu uma notícia assim, né? Muitas dessas mortes, elas podem ser evitadas com atitudes simples, tá? Como a utilização do cinto de segurança, tá? Agora eu quero que vocês vejam esse gráfico aqui comigo, olha só. Então aqui a gente tem um gráfico, vamos tentar interpretar essa situação. Ó, mortes por acidente de trânsito no Brasil de 2006 até 2015. Então nós temos aí um outro intervalo. Então de 2006 até 2015. Conseguimos verificar que aqui no eixo horizontal estão as datas, né? Estão os anos, né? Os anos que aconteceram isso. Então remete à data, né? Aqui no caso, na vertical, nós temos o quê? A quantidade de mortes. Tá até escrito aqui do ladinho. Então a gente consegue observar algum comportamento ali, né? Por exemplo, lá no ano de 2015 tiveram ali 38.651 mortes naquele ano, tá bom? Então tá jóia. Agora, né, o que que eu vou perguntar aí pra vocês? Olha só. Em qual dos anos apresentados a quantidade de mortes por acidente de trânsito foi maior? Tá? Quantas mortes foram registradas nesse ano? Outra perguntinha pra vocês. Em qual ano ocorreu a maior redução de quantidade de mortes por acidente de trânsito em relação ao ano anterior? Então comparando com o ano anterior. Quantas mortes a menos? Hum, e agora, né? Então, professora, vai colocar esses dados aí na telinha pra vocês. Vou dar um tempinho e eu já retomo aí pra fazer a... Tchau. 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 E aí, pessoal? Já conseguiram responder? Tô curiosa, hein? Então vamos analisar esse gráfico aqui comigo? Olha só. Então aqui. Então aqui nós temos o gráfico e olha as informações. Em qual dos anos apresentados a quantidade de mortes por acidente de trânsito foi maior, né? Isso que a gente quer saber, né? E quantas mortes foram registradas. Então se a gente observar a maior, é só olhar lá, né? Qual foi o maior morto. Quanto, né? A maior, ó. Quantidade de mortes. Qual que foi a maior? 44.812. Então essa é a respostinha ali, né? Foi em 2012. Se a gente observar aqui, ó, 44.812. Então bate bem aqui em 2012, tá? Então essa aí a gente já respondeu analisando o gráfico. E a maior redução, né? No caso ali, ó. Na quantidade de mortes. Então agora o que a gente tem que fazer, né? Nós precisamos calcular a diferença, né? Nos períodos onde houve redução do número de mortes. Então onde que houveram redução, né? A gente tem que observar. Então tá vendo que aqui, ó, de 38.273 caiu pra 37, teve uma redução. Onde mais que teve redução? 44.812 caiu pra 42.266. E aqui também teve uma redução de 2014 pra 2015, né? Então tem que analisar esses pontinhos aí e fazer o que? A diferença, tá? Fazendo essa diferença, o que que a gente tem aqui, ó. De 2008 pra 2009, teve uma redução ali, ó, de 679, tá? Ou seja, a gente pega o valor maior e tira o valor menorzinho, que teve uma redução, né? De novo, de 2012 para 2013, teve uma redução de 2.546. Foi uma redução, né? Foi uma redução maior até, né? Se a gente observar aqui em relação ali ao ano 2008, 2009, né? E por fim, a gente tinha encontrado uma outra redução que era lá, né? De 2014 para 2015 também teve uma redução que foi de 5.129, tá bom? Mortes. Então, em 2015, houve a maior queda, que foi do quê? De 5.129 mortes, tá? Então foi aí que teve a maior queda. Então, analisando o gráfico, a gente encontrou três quedas, né? Em relação ao número de mortes. E a maior queda aconteceu em 2015, tá bom? Então tá jóia. E aí, olha só, veja aqui comigo. Você sabia, né? Que um único, olha só, num único gráfico de segmentos, podemos ter informações de duas ou mais tabelas? Isso mesmo. Então, nesse gráfico, a gente pode conter várias informações, dependendo do formato que você escolhe dele. Então, basta identificarmos o quê? Cada linha de uma cor. Então, se a gente escolhe o formato para fazer várias linhas lá, então a gente identificando uma de cada cor, a gente também consegue trazer outras informações, tá bom? Então, bora praticar mais um pouquinho? Olha lá. Então, Karina fez uma pesquisa no site do IBGE, tá? Para realizar ali um trabalho da disciplina de história. Veja bem, hein? Observe os dados que ela coletou. Então, ela coletou alguns dados ali naquela tabela. Esses dados, eles dizem a respeito da população urbana e rural no Brasil, ali num período lá, ó, de 1950 até 2010, tá? E aqui ele fala, ele mostra, né? Essa comparação entre a população urbana e a rural em relação aos anos ali, o que vai acontecendo, né? Entre 1950 até lá 2010. Aí, olha aqui comigo. Depois, ela utilizou uma planilha eletrônica para construir o gráfico de segmentos duplos, tá? Para colocar essas duas informações, né? A urbana e a rural, tá? População urbana e rural. E foi apresentado dessa forma aqui, olha só, né? Então, tá ali o gráfico, tá vendo que temos duas linhas, né? Uma azul ali, outra mais puxada ali para o vermelhinho, né? Tá? A urbana tá representada pela azul e a vermelhinha ali tá representando a rural. Então, a gente consegue, no gráfico, identificar um comportamento muito importante, né? O que aconteceu com a população urbana? Ela, olha o tanto que ela cresceu, olha só, né? Veja só, porque o gráfico tá até bem inclinadinho assim, né? Essa reta aqui. E olha o que aconteceu com a rural, ó. Foi diminuindo, né? Numa constância um pouquinho menor do que no crescimento da urbana, mas a rural foi diminuindo um pouquinho, tá vendo? Então, a gente consegue, no gráfico, já ter uma visão melhor do que na tabela, não é verdade? Então, tá, né? Aí, olha a perguntinha aí para vocês. Então, de acordo com o gráfico que foi produzido lá pela Karina, tenta responder essas perguntinhas aqui. O que, né, representam os segmentos de reta em azul? Ó, já falei, hein? E os segmentos de reta em vermelho? Hum, o que que significa ali, né? Em 1980, o que era maior no Brasil? A população urbana ou a população rural? Hum? Ah, agora eu vou passar a bola para vocês, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês responderem. Até a próxima. E aí E aí E aí Essa correção aqui juntinho comigo, ó, então me acompanha, tá bom? Então, aqui, né, olha só, o que que a gente tem ali, né? Então, a reta azul, ela representa a população urbana. Então, é só a gente analisar lá na fonte do gráfico, olha só. Então, azul representa ali, né, a população urbana, tá? E daí, olha lá, né, pensando aqui comigo, ali, ó, em 1980, o que que aconteceu, né? O que que era maior no Brasil, né? A população urbana ou rural? Então, o que que a gente tem que olhar lá, ó, em 1980, quem que era maior? A quantidade urbana ou rural? Então, a gente consegue observar que é a urbana, né? Porque tá aqui em azulzinho, olha só. Em 1980, é a nossa população ali, urbana, tá bom? Então, tá jóia, tá? Então, fica bem claro isso, né? Que é a nossa população urbana, tá bom? Então, agora, vamos continuar praticando mais um pouquinho? Então, veja lá, ó. Qual era a população total no Brasil em 1950? Pensando lá no gráfico também, ó. Em qual ano a população urbana ali, brasileira, tornou-se maior do que a rural? Pensando lá na parte de análise do gráfico, tá bom? Então, a prof, de novo, vai dar aquele tempinho pra vocês tentarem analisar esse gráfico, tá bom? Então, ó, pensem lá, olhem, tentem lembrar ali o que que aconteceu naquele ano que tá sendo solicitado, tá bom? Então, a prof vai dar aquele tempinho, eu já volto pra gente fazer a correção. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto